Boa noite, Ricardo Granado do Record. Falou aí que o Sporting precisava de animar os adeptos, não só em campo, mas eu pergunto também ao nível das contratações. Falta uma semana e meia para fechar o mercado. Se consegue prometer que virá pelo menos mais um reforço para o Sporting. E depois uma segunda pergunta sobre o Sotiris. Ele já não tinha muitos minutos no Sporting nestes últimos meses. Agora com a chegada do Talonga até inclusive ficou de fora nas últimas duas convocatórias. Se tem de conta que é um jogador jovem, concorda que seria benéfico o empréstimo ou é um jogador para continuar até a final da época? Ele tem a limitação também, o Sotiris tem a limitação de já ter jogado por um clube. Este é o segundo. Temos sempre essa limitação. Obviamente que o Talonga tem que lutar por um lugar. Mas volto a dizer, nós depois de eles estarem cá são todos iguais. E a verdade é que houve jogadores que se desenvolvem mais rápido. O Sotiris é um excelente miúdo, está a trabalhar bem. Mas o Mateus comeu-lhe, digamos assim, um bocadinho o espaço. Estou voltando o Morita, o Marcos também tem feito bons jogos. O Pote baixou, queria mais uma posição médio-defensivo. O Mateus é o único médio-defensivo, ganha logo ali um bocadinho mais de espaço, tem menos concorrência. Portanto, é a vida de todo o jogador. O que o Sotiris tem que fazer é trabalhar para ganhar o lugar. Portanto, poderia haver com bons olhos um empréstimo que tem essa limitação. Vamos ver, em relação às contratações, não há muito a falar. Eu não posso prometer nada, posso prometer apenas que estamos atentos, que queremos fazer as coisas bem, mas não podemos fazer as coisas à pressa porque não temos essa capacidade. Temos que fazer com o tempo, a pensar não só agora, mas no futuro. Portanto, temos que resolver os problemas com os jogadores que temos. Eles podem ser muito melhores, já o provaram. E, portanto, hoje ganhámos, agora é tentar vencer o próximo.